Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, nesse vídeo vou falar pra você quanto rende R$ 1.000 no PicPay atualizado. Sim, é atualizado porque saiu a nova Selic, vou fazer aqui um rendimento atualizado aí pra vocês de quanto rende R$ 100.000, no caso, lá no PicPay, beleza? Antes disso, então, trago vídeo diariamente aqui sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimentos, sobre criptomoedas, sobre jogos, NFTs, com o objetivo principal de trazer vídeo diário para ajudar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. Então, peço pra você se inscrever no canal, dê um like pra fortalecer e bora à tela do computador. Aqui na tela do computador, então, nós vemos o seguinte, né? Estou gravando aqui o vídeo, então, Selic hoje, mas como assim Selic hoje? Então, dois dias atrás a Selic teve aumento aí, foi para 11,75%, né? Saiu do 10,75 para 11,75, como você pode ver aqui. Feito isso, então, nós temos a Selic atual de 11,75% ao ano. Aonde o CDI, né? O CDI é o que nós utilizamos lá no PicPay, ele é o CDI. E o CDI, ele não é igual a Selic, mas ele é praticamente igual. Por quê? Porque é 0,1 a menos. Então, quer dizer que a Selic é 11,75% ao ano, o CDI atual é 11,65% ao ano. Beleza? Então, o PicPay atual, ele está agora a 105% do CDI. Por quê? Porque eles fizeram a alteração. Antes desse novo aumento da Selic, ele era 110% do CDI. Agora, ele está a 105% do CDI. Certo? Beleza. Então, para nós saber quanto rende o PicPay hoje, né? Nesse ano, é 11,65%, que é o CDI atual, vezes 1,05, que é o CDI do PicPay, né? Com isso, nós vamos ter aqui, então, o cálculo de 12,23% ao ano, né? O rendimento do PicPay. E agora, nós queríamos saber, então, quanto rende R$1.000,00 no PicPay atualizado, né? Então, vamos fazer a conta. Investimento. Vamos digitar aqui. R$1.000,00. Beleza. Então, vamos ver agora quanto que vai render os R$1.000,00 anual e vou fazer uma estimativa do mensal para vocês. Então, bora lá. Investimento anual. Eu pego os R$1.000,00 mais a taxa de juros anual que nós acabamos de calcular aqui, que é 12,23% ao ano. Que vai dar R$1.000,00 mais 12,23%. R$1.000,00 com 23,00. R$1.000,00 com 23,00. Lucas, esse é o meu rendimento anual? Bruto, sim. Por que bruto? Porque nós temos que descontar agora os R$1.000,00 inicial. que vai dar R$12,23 de lucro bruto. Porém, nós precisamos descontar o imposto sobre o investimento. Tem imposto sobre o investimento lá no PicPay? Tem. E quanto que ele é? No anual, como ela é mais que um ano, nós vamos ter que descontar o imposto de 17,5%. Então, sobre o lucro, né? Então, menos 17,5% sobre o lucro. Então, nós vamos pegar aqui os R$12,23 menos 17,5%. Então, nós temos um lucro de R$10,08. R$10,08,00, né? Sobre... Pera aí. Pera aí que... Não, ó. Eu vi que estava faltando número aqui. Então, vamos reparar aqui rapidinho. Aqui é um 1, né? Então, R$1.000,00 mais 12,23% é R$1.112,00. Então, aqui fica R$112,00 menos os 17,5. Agora, vamos lá. Eu vi que estava muito baixo esse valor. Menos 17,5%. Aí, beleza. Então, nós temos aqui, então... Não, calma. Aqui, R$1.122,00. Aqui vai dar... R$1.122,00. Agora está correto. Peço desculpa aí pela falha, tá? Vamos lá, então. Então, R$1.122,23... Menos 17,5%. Está aqui. R$100,00,83. R$100,83. Aí. Agora sim. Certo? Agora está certinho a conta. Então, no anual, nós temos os R$1.000,00 investidos mais os 12,23%. Totalizando, então, R$1.122,23,00 bruto. Menos R$1.000,00 do investimento. Ele rendeu bruto R$122,23,00 naquele ano. Como o investimento tem o imposto, né? É 17,5% quando é acima de um ano. O que rende bruto, então, líquido agora, né? O lucro real R$100,83,00. Certo? Então, vamos fazer uma estimativa aqui mensal. Que é os R$1.000,00 mais a taxa de juros mensal. Vou dividir por 12. Lembrando que é do juros anual, né? Ele já tem os juros compostos, né? Porque ele vai sendo composto, ele vai crescendo conforme o tempo, né? Então, não podemos utilizar aqui 1,019, por exemplo, na conta, porque ela daria muito mais alta, né? Então, vamos usar 1% aqui, que é uma estimativa que é nessa média. Então, é uma média de 1% realmente. Então, vamos colocar 1% aqui, que vai dar R$1.010,00. 1,010,00, certo? Um rendimento, então, de R$10,00 por mês. Lucas, mas como assim? Se é 10 por mês, daí vezes 12 vai dar R$120,00? Sim. Só que esse R$10,00 por mês, aqui eu não estou descontando o imposto, né? Porque é só para você tomar estimativa de quanto rende mensal, que é na faixa de R$10,00, certo? Só que vai ter o imposto? Vai. Só que o imposto vai ser o quê? Quando for sacar da carteira. Então, se eu for manter por 1 ano, eu vou pagar o imposto aqui de cima calculado. Se eu for tirar antes, eu vou pagar o imposto maior. Então, anual rende os R$1.000,00 no PicPay, rende anual R$100,00 com R$83,00 e mensal na faixa de R$10,00. Se fosse pegar, já descontando o imposto, pegar aqui o anual já descontando o imposto, daria o R$100,00, e divide por 12. Você vai ter aí uma média de lucro por mês de R$8,40, certo? Então, é nessa média aqui de lucro, R$8,40 por mês, beleza? Acredito que tenha ficado explicado aí bem para você quanto rende R$1.000,00 atualizado aqui no PicPay. Se ficou qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Peço para você dar um like para fortalecer, se inscreva no canal. Lembrando que logo abaixo na descrição tem o e-book aí 500 formas para você ganhar mais de R$5.000,00 por mês, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.